A cultura e a língua portuguesa é o que na moderna diplomacia nós chamamos de instrumentos de soft power, isto é, de poder suave, é uma maneira de transmitir a nossa mensagem, a nossa influência e de alguma forma também defender os nossos interesses e que refletem aquilo que o país é, e neste caso aquilo que Portugal é, ou que procuram defini-lo dessa forma. E, portanto, a cultura ao mostrar a sensibilidade, digamos assim, da sociedade portuguesa, dá uma imagem do país e leva as outras pessoas também a fazer a sua própria interpretação daquilo que somos. E eu julgo que estes instrumentos do chamado soft power são muito importantes e são cada vez mais importantes no mundo contemporâneo, no mundo da globalização, no mundo das novas tecnologias. Paola Rego e seus contemporâneos é uma exposição que é parte da presidência europeia. Eu fui convidado pela portuguesa da embate para desenvolver esta exposição em direcção de um programa cultural da presidência. Foi, desde o começo, nosso objetivo de desenvolver um open call para oferecer a oportunidade para emergente artistas que vivem na U.K. para participar, para submeter seus trabalhos, que pudessem responder a esse programa cultural e os desafios que enfrentam no século XXI. E fez sentido convidar uma artista bem-established, uma pessoa que vive, Paola Rego, nesse caso, porque sua obra responde tão bem a essas novas desafios que decidimos convidar ela a participar e contribuiu com alguns dos seus trabalhos também. ao lado de nós. Os Titulares de Associação da Posse e Abertad Aconômica Proveção da Fundação de Associação de Associação da Posse, associações de Águilha coetores do público? que eles foram escolhidos, é que talvez eles foram os dois mais fortes artistas que, por seus trabalhos, estão precisamente tentando transmitir nossas próprias lutas. Então, o seu trabalho está tão perto de nossas lutas diárias. Em um lado, temos Clif Andrade. Clif Andrade tem um trabalho muito versátil. Ele está mostrando as instalações, a etção, a movimentação, e o seu trabalho é tudo sobre o que significa que não se adorassem, mas não se adorassem ao mesmo tempo. Ele é o son de um imigrante, e o seu trabalho é respondendo a isso. O que significa que se adorassem a um país que não é seu, mas, ao mesmo tempo, não se adorassem ao seu próprio país? Clif Andrade, depois, temos Ana Palma. Ana Palma é uma obra que é muito autobiografia, e ela é muito mais feminista, em uma forma. É muito mais respondendo a questões de, o que significa ser uma mulher, os desafios que a mulher ainda face hoje. e ela é muito bem-vindo na técnica de desenho. Aqui, nós encontramos uma conexão, também, com todo o trabalho e o gráfico que Paola Herrigo desenvolveu em últimos anos. Paola Herrigo desenvolveu em imagens. Paola Herrigo desenvolveu em imagens. Paola Herrigo desenvolveu em imagens. O que eu estou amado de pensar em imagens. Quando eu olho em imagens, eles colocam em imagens. O que eu estou amado de pensar em imagens. E é muito liberador. Eu sou Maria Manoel Lisboa, e sou professora de Portia's Literatura e Cultura na Universidade de Cambridge, e sou professora de St. John's College, Cambridge. Eu trabalho com Paola Herrigo, em visual arts, mas quase exclusivamente, Paola Herrigo. Paola Herrigo. É um tipo de amor à first sight. Tudo que ela faz, me fala em uma forma que me relaciona com algo que sempre me preocupa, desde uma criança. Ela aborda as coisas que são importantes em pessoas privadas vidas, em pessoas envolvidas com o seu político, social, histórico momento. E ela aborda as coisas que são humanas. Quem você é, você vai encontrar algo em Paola Herrigo que está vestido por ela, muito head-on, sem sem palavras, sem hesitação, sem sem concealment. Em muitas maneiras, nós podemos encontrar algo de nós em ela. das coisas que preocupa o meu trabalho, investigando como o mundo fica em meio de pessoas, sendo quem eles realmente devem ser, quem eles realmente querem ser, que é, que é, também, por que Paola Herrigo porque isso é exatamente o que parece que ela me preocupa, também, impingindo na liberdade de pessoas para ser o que eles querem ser. Eu achei muito liberador de escrever sobre ela, muito liberador. A Paola Herrigo é uma artista extraordinária e conhecida como todo o mundo, como se sabe, e, naturalmente, o facto de ter nascido no nosso país, vivido no nosso país, naturalmente que é, para muitos, uma imagem de marca na sua área de criação. A Embaixada tem a felicidade de expor de uma grande obra de Paola Herrigo. Paola Herrigo tem um lugar insubstituível na cultura e nas artes plásticas contemporâneas portuguesas. E a sua obra é absolutamente fundamental, também, como digo, como imagem de marca de Portugal. Ao lançarmos esta exposição, que tem como base, digamos, um concurso aberto a vários artistas que quiseram participar e depois foram estes dois artistas escolhidos. E, naturalmente, que eu estou muito satisfeito que esta iniciativa do governo português, realizada através da Embaixada de Portugal em Londres, pudesse ter lugar. E é evidente que o facto dela se realizar num sítio que é de prestígio, numa varia que é de prestígio, ligado à União Europeia e, portanto, também no âmbito da nossa presença do Conselho da União Europeia, tem muito significado. E, finalmente, de facto, como digo, pôr em confronto estes jovens com a obra. Confronto, no bom sentido, não se trata de competição, trata-se apenas de ver as diferenças, de ver os mundos, de comparar os mundos de cada um destes artistas. Naturalmente, que é também, a meu ver, uma ideia muito interessante e muito estimulante. e que os jovens artistas portugueses possam também, de alguma forma, olhar e compreender o processo criativo e o crescimento como artista de Paula Rego e que possam também, para si próprios, tirar algumas conclusões, se for o caso. O que é o que é o que é o que é o que é? As for upcoming generations, é a minha prima Manuela, que é a Formiga Rabiga. Mas eu gosto muito da Formiga Rabiga e o João Ratão e já os fiz várias vezes. É preciso fazer essas coisas todas, porque quando a gente é pequenina também faz, faz essas coisas todas à escondidas. E como se faz tudo que a gente faz, é tudo à escondidas, pode-se fazer aquilo que se quer. Pode-se castigar as pessoas que a gente não gosta. Pode-se castigar as pessoas que a gente gosta. Pode-se fazer uma trapalhice pegada. E depois inventa-se uma história para explicar aquilo tudo, não é? Portanto... É tudo às escondidas. Isto é que é bom. Agora já não é preciso escondermos debaixo da mesa, porque temos um ateliê e lá não entra ninguém. Senão às vezes caem os ratos do teto ou isto assim. Mas os ratos gostam muito do meu ateliê. O homem que vai lá matá-los diz que é um hotel 5 estrelas para os ratos. Tem muitos fatos, muitas coisas que eu gosto. Tem que comer restos de comida e tudo. E eles vão lá muitas vezes. E pronto. Mas muito obrigada por tudo. Eu gosto muito de fazer bonecos. Gosto muito, 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 muito. E se não faço, fico assim mal disposta. Portanto, gosto mais de fazer bonecos com lápis ou, quer dizer, o que chamam de desenho, não é? E agora faço desenho à vista, com o modelo à frente, para copiar. Que é muito mais curioso e misterioso do que tirá-lo aqui da cabeça, porque aqui dentro não se vê cá muito bem. E o que está à nossa frente também não se vê muito bem. Mas quando se chega a ver e parece com aquilo que está à nossa frente, é uma surpresa extraordinária. E inventa-se outra história diferente. E, portanto, eu faço essas coisas todas, mas é o que eu gosto de fazer. Pronto. Muito obrigada. E aí 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 Obrigado.